Microsoft Pantenteia Tecnologia para Exibir Publicidade Direcionada em Jogos Microsoft Pantenteia Tecnologia para Exibir Publicidade Direcionada em Jogos Gamereactor Parece que podemos esperar ainda mais publicidade no futuro, pelo menos se a Microsoft conseguir o que quer e decidir tirar o proveito de sua nova plataforma, algo que permitirá que a publicidade personalizada seja exibida durante o jogo e conectada à rede. A patente descoberta pela Gamio Swall tem o texto de descrição fornecendo conteúdo personalizado para uma experiência de jogos online não intrusiva e mostra diagramas de como a publicidade poderia ser veiculada aos usuários. Por exemplo, através de outboards e painéis publicitários, de diferentes mundos de roupas de jogo, roupas em avatar, etc. A publicidade e o adulto são então adaptadas de acordo com quem está jogando. De acordo com uma pesquisa descoberta no Recetera, o plano é oferecer assinaturas do Gamipais a um custo menor para aqueles que preferem isso, além de ter período de espera de até seis meses para os jogos feitos pai. O que você acha desse conceito?